Música Durante a inauguração das 1300 casas do programa Minha Casa Minha Vida com a presença do presidente Michel Temer nos bastidores chamou atenção essa cena aí flagrada pelo repórter cinematográfico Marco Aurélio Barbosa Roberto de Luna que nos ajuda muito nesse projeto e quero cumprimentar a todos os trabalhadores que deixaram o seu suor nesse empreendimento cumprimentando José Humberto do Nascimento e pedindo licença a todas as autoridades de modo muito especial a dona Ediléia que recebeu logo a pouco tempo as chaves da mão do presidente da república e na sua emoção, na emoção de entrar na sua casa O que será que Paulera disse para provocar essa reação de Marcondes? Qual é a sua opinião? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! Música